Olá, nessa aula prática, implementaremos o protocolo de comunicação no sistema embarcado através de máquina de estados. O principal objetivo dessa aula é projetar e implementar um protocolo de comunicação de alto nível entre o PC host e o sistema embarcado que estamos desenvolvendo, que é um controlador de temperatura. Se familiarizar com a implementação de máquinas de estados em sistemas embarcados e documentar um protocolo de comunicação. Na aula prática anterior, nós integramos uma biblioteca para configuração do protocolo UART, que permite o recebimento e o envio de bytes através do protocolo UART. Nessa aula, faremos modificação nesse projeto, terminaremos essa parte do projeto, através da implementação da máquina de estados para o processamento dos comandos recebidos, dos caracteres recebidos pela UART. Então, na aula de hoje, vocês desenvolverão um protocolo de comunicação de alto nível para a troca de mensagens entre o PC host e o controlador de temperatura. Antes de começar a implementação do protocolo de comunicação, peço que vocês documentem esse protocolo de comunicação, utilizando um diagrama de estados, acompanhado de uma descrição textual. Se necessário também, vocês podem utilizar tabelas para descrever os comandos. Eu quero que vocês definam e implementem o protocolo de comunicação nos arquivos communicationstatemachine.h e communicationstatemachine.c. Funções adicionais podem ser definidas e implementadas, tanto nesses arquivos, como nos arquivos útil.c e útil.h. Os arquivos communicationstatemachine.c e communicationstatemachine.h devem ser integrados ao projeto desenvolvido na aula prática anterior, na aula 16, que vocês integraram a biblioteca para o UART. Agora, vocês vão incluir esses dois novos arquivos, .c e .h, para a implementação do processamento dos dados recebidos pela UART. Mas é o mesmo projeto. Vocês não devem criar um novo projeto aqui. Vocês vão modificar o projeto da aula anterior, nesse caso. O protocolo de comunicação que vocês vão implementar deve permitir, pelo menos, definir a temperatura desejada e desabilitar e habilitar a interface local, botões. Então, isso vai ser o set que vocês vão ter que fazer no sistema, né? Ele deve setar a temperatura desejada e você vai poder configurar, através de um comando set também, se você quer desabilitar o controle local. Você pode desabilitar os botões. Isso é interessante. Pode ser que você queira usar o sistema só pelo computador host e, para evitar risco de alguém mexer no sistema, você pode desabilitar os botões. E você vai ter que fazer isso através do envio de um comando do computador para o controlador de temperatura. Também deve permitir, pelo menos, obter a temperatura atual, obtida pelo sensor de temperatura, que a gente vai implementar na aula seguinte, e o dot cycle atual do aquecedor e do cooler. Perfeito? Pelo menos porque vocês podem usar a imaginação e criar vários comandos set e get. Tem várias informações que vocês podem obter. Tem várias informações que vocês podem configurar no sistema. Então, usem a imaginação e modifiquem e criem outros comandos get e set, né? Eu quero que vocês compilem o projeto, entreguem o projeto sem erros de compilação. Vocês devem seguir, como em todas as aulas, o padrão de codificação apresentado na aula 5. E eu quero também que vocês desenvolvam um código, na função main ou qualquer outra função, que permita o teste do protocolo desenvolvido. E aí, quando vocês tiverem o kit de desenvolvimento, vocês vão poder avaliar se esse protocolo de comunicação está funcionando. Isso eu tenho pedido para vocês, porque eu sei que será muito útil quando voltarmos a ter acesso ao kit. Porque é interessante que vocês testem os blocos de software separadamente, né? Esses drivers que a gente está construindo nas aulas, que são os drivers para manipulação dos periféricos. Então, eu quero que vocês testem eles individualmente, para que depois que vocês forem integrar eles para construir o controlador de temperatura, você saiba que cada parte do sistema já foi testada e está funcionando como esperado. Isso é uma prática muito importante. Se vocês misturarem tudo, for testar o sistema todo, vai ser muito mais difícil de bugar o software. A data de entrega dessa parte, dessa aula e da aula anterior, é para o dia 24 do 5, até o fim do dia. E vocês devem manter esse código no mesmo projeto e na mesma branch, que é a branch.art. Perfeito? Então é isso. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo ou com o nosso pad. Bom trabalho! Bom trabalho!